Os rebeldes talibãs reivindicaram o ataque desta segunda-feira de madrugada ao aeroporto internacional de Cabul, que também serve de base militar a tropas da NATO no Afeganistão. As estradas que dão acesso às instalações foram cortadas e as representações diplomáticas encerraram as portas por razões de segurança. O alvo foi o setor militar do aeroporto, segundo informaram os talibãs. A polícia afirma ter morto três rebeldes e os combates prosseguem nesta zona nordeste da capital. Legenda por Sônia Ruberti